Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok O cara rendeu aqui também Tá, tá beleza Eu vou trabalhar nesse cara aqui que se rendeu, tá? Beleza, beleza Pega ele aí Mirei no peito assim, segurei o dedo E ela foi subindo até na cabeça, véi É, você começa a ficar na barriga né Vai subir Reportado, reportado Aqui ó É, calma aí, deixa eu olhar aqui à direita Tem porta aqui Não, tem não, tá tranquilo Cadê a arma desse porra Deixa eu ver Achei, achei, tá embaixo dele Beleza Cara, eu acho que tu pode juntar lá com Lá com o Prado, o Cássio Tem uma pontinha aqui Que o cara veio aí que me pegou aqui Eu fechei ela, mas não tinha ninguém Vai, vai, eu tô com o Nogueira pela direita Segundo pela esquina, vai Pera aí Correu, correu Matei Flash Vai Nogueira Ah, não dá Não dá, não dá, é fechado É onde eles estão aqui ó Continue com o Cássio Tô aqui Door Locket Ah Eu tô, eu tô na frente de vocês Cuidado hein, pra não matar eu Ah, tu tá na porta aí Atrás de mim Pode ir Matei mais um Ah, vocês estão aí na porta Eu acho que tem um aqui hein, eu acho que tem um dentro dessa sala aqui Não sei se é civil, cuidado Não sei se é civil Taca a mesma roupa do outro que eu matei ali É civil, é civil, é civil Cuidado, as vezes não é civil, ele tá com a arma escondida Taca a mesma roupa do outro que eu matei aqui Aqui é civil, olha aí Taca a mesma roupa do outro que eu matei aqui Taca a mesma roupa do outro que eu matei aqui Notificado de traílhos, civilismo é DOA Aqui tá ok Ele ficou com coroa, tem um de meio dourado aqui Beleza, esse aqui já tá tudo reportado Beleza, vamos descer Já pegaram as armas? Trabalharam todos aí Tem uma arma que ficou aqui dentro Eu não sei onde tá esse cara Mas esse cara aqui ó Achei mais rápido Aqui ó Achei mais rápido Ah, pegou Vamo voltar lá pra escada lá Vamo lá cara Tem mais uma porta aqui né Não acabou de limpar aqui Aqui desce, aqui desce Aqui? Aqui foi lá A gente não mudou antes de descer né Aqui cara Tô falando que vocês não limparam aqui Ah, tem mais um corno aqui ó Tem mais sala aqui Tem mais sala aí? Tem ó Tem mais cara aqui metando bala em mim aqui ó É, ele já é embaixo né Tu já desceu a escada? Não, tô em cima Vamo ver aqui Tem um cara aí Lucas Vai vocês não Tem um cara aí Aqui ó Neutraliza aí Ele e Cassi tamo próximo Tamo aqui na beira da escada Tá esperando vocês padecerem Ele tá na escada Não sei se ele caiu 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 Abri essa porta ali Tem mais porta Muita porta aí atrás? Não Aqui é Agora desce Agora começa a descer Reporta esse cara aqui em cima É melhor deixar isso aí Prado Vamo reagrupar com eles Não, reporta Não, já trabalha nesse cara aí né Reporta, trabalha nele Depois não volta não Então vamo ter que descer aqui Vamo descer então Cês vão descer? É, pra reportar vai ter que descer Não, o cara tá aqui em cima Um tá aqui em cima O outro O outro cê matou lá embaixo né É Esse é, o de cima tá reportado Então ó, ó Cuidado Ei, Cassi eu não desci por aqui Vocês descem por aí Cuidado pra não matar mil, tá? Pelo Ok Vou passar ele aqui Prado Pelo direito Deixa a arma dele Cê vai cá lá embaixo Aqui a esquerda tem um Pode ser dentro Tá aqui ó Tem cara aí, tem cara aí Cuidado ali É, eu sei Tá aqui Não seria eu aqui Nem de lei dourado Eu cubro aqui Nem de lei Cubro a porta aqui Tá uma porta atrás de mim É Ai Pegou o cara Puxa do bicho Aham Quase pulei na cadeira aqui Tá na garagem Tô cobrindo toda 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 Deixa a garagem Deixa a garagem aqui velho Vamo mexer na garagem agora não Vamo Abrir a porta aqui Joga a flash lá Prado Joga a flash aí Joga a flash Que? É Tem uma porta aqui à esquerda Vem a sua esquerda É Dá uma olhada Eu vou abrir aqui Aqui tá limpo Tem um nego aqui dentro velho Pera esquerdo Joga a arma Joga a arma Não dá as costas pra ele não Abre aí Vou tacar a flash Abre Pera aí que eu tô indo Não dá as costas pra ele não Ok Se tiver flash joga aí Caralho Aqui? É porque tem mais coisa que a esquerda aí Morreu? Morreu? Vai que eu tô cobrindo esse Ok Tá limpo Tá limpo Ó Eu acho que vocês estão do lado do nosso Ok Ok Copy that Trailer Olha essa porta aqui Ó Olha Acabou Acabou Vou abrir a porta pra vocês Viu que eu abrir Pra frente Aqui é a garagem Aqui é a garagem Caralho achei que eu tava com a Taser Quase matei o maluco assim Ele pôs a mão nas costas Trabalhando os caras Trabalhando os caras Civilian secured Ready for pickup Copy entry team Beleza Os inimigos já fora tá Aqui é a garagem tá Essa porta aqui é da garagem Eu acho que é melhor a gente entrar por aqui É não mas já Já não tem mais inimigos não É só pegar assim Já tá clean É só civil agora Ixi Deu palha Palha? Mataram o civil Ué Qual civil que morreu? Tram Tá tava trancado Suspect killed A garagem tá limpa Lá não vai completar Não vai completar Não vai completar Porque ele tá dizendo que o civil morreu Então vai ficar faltando Entendeu? É Não vai completar 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 Pode ter morrido De tiro varado Sabe? Ah verdade Tiro varado Tu atirou num cara Mas um cara tava na parede Do outro lado Tiro varado E pediu o cara É eu não vi penalização não Mas talvez tenha Vamos ver depois É só votar aí Vai dar PJP? Eu votei sim Missão já era Viu? Viu? Mission failed É garoto Mission failed Civil morto Que pica